Os seguranças me perseguem na loja onde eu colo, onde eu colo, onde eu colo Eles nem sabem quem eu sou, se perguntam se é artista ou jogador Faço meu didim só na calada, assim sem um mesmo Pele e marquinha, o dente realça, cordão pra lá e pra cá, parece que dança a valsa É o ritmo do tango, nego, ritmo no... É de verdade, é de verdade, velho, é de verdade O da batalha é isso, né, mano? O da batalha, ó, bota no seu pai, deixa que o povo falar, certo? Todo mundo vai gritar, a batalha tá linear Agora, vem Vem, 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 vem Foca no seu corre, deixa a devolver falar, o que acontece aqui Nada nesse mundo, teu poder te te falar, o que acontece aqui Viver no uou, 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 uou Esse é o Bolt, Zona Leste, sabe que batifaria Porque cê sabe, é ritmo e poesia Cê não é correria, porque cê fuma planta Vários pecadores, mas essa feira santa Cê tá ligado, meu parceiro, que eu sou cria Eu fuma uma planta, não vai fazer eu ser um correria Correria é minha vida Igual maratonista, que dinheiro parado Só quem faz é o maquinista Sem malvário Não vai fazer correria, pôr o nome Bolt Até porque truta Você é um cuzão Tem que ter a disposição, liberdade e o coração Tá ligado, meu parceiro, que agora eu já julgo Correria na rua, não baseia só no vulgo E se você vim pra na minha, cê vai pra trás Na contramão da vida, eu acelero muito mais Sem maldade, mas cê sabe que você dá bala Acelerando duas vezes mais contra o maquinista desse trem bala Foi isso que você sentiu Toma cuidado, eu sou correria igual Rio Charme festa, pouco interessa Você é o trem bala de fechinha Eu sou bala de fim de festa Porra, você não sai do meu carro Era isso, eu te acabo Porque agora essa energia é transmitida por um carro É esse aqui, meu primeiro rádio Que foe demais, meu Eu quero ouvir muito barulho Pra esse rádio Muito obrigado, então vamos lá Prode de começo, o topé começou Olha o foco Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das imagens do topé Volte zona leste 1x0, volte zona leste Mas ela tá perdido Porque tudo que vai Volta Bota a mãozinha pra fora, família Bota a mão pra fora, já que tudo que vai volta Ajuda nós, rapaziada Ajuda nós hoje Vem geral, vem geral A gente vai pegar fogo Vamos que vamos Mano, namorando, gostei do primeiro grito não Liga bem alto Bem alto Ai Calinca, ai Calinca Ai Calinca Foco na batalha Foco nos assista Ai Calinca, ai Calinca Ai Calinca, ai Calinca Foco na batalha Foco nos assista Uou, 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 bata aí carai, tem cara, e lá, carai, é carai, bobo, bobo, ra. IMAGEN TRÊS, DOIS, UMAGEN Eu espero o beat virar, mas você aprende como que se faz, no cristal eu vou te ensinar, você vem comigo, vai cair pra trás. Tá ligado, nego, que agora o verso é instável, seu trembal é como água, mas infelizmente eu sou impermeável. Você é impermeável, meu mano, mas sabe que agora pra mim não tá bom Você pode ser tipo esse impermeável, mas sabe que eu tenho que furar esse moletom Nego, eu me encarrego, sabe que esse é o momento Pode ser até impermeável, eu não sou água, eu sou corta-vento Você é fraco, nós tá no corre, meu nego, nós não tá opaco Nós é motoqueiro, eu sou verdadeiro e você é fraco Na chuva não é guarda-chuva, meu guarda-chuva é um bobojaco Mas quem sabe pra mim tá bom, como eu já te disse, frete o São Paulo Então traz a touca e o moletom, pra mim não tá bom Mas quem sabe que eu sou na moral, eu que sou um motoqueiro fantasma Queimando racismo e chamando no grau Viva-se em 3, 2, 1, viva! Você aprendeu, você não entendeu, que eu tô no açoite Você pode ir de frente, mas você vai perder de noite Olha seu adversário, seu otário, meu nome é Zibolt Você é o motoqueiro fantasma, eu sou o demônio da meia-noite A meia-noite é tipo fantasma, eu já tive ectoplasma Hoje eu comprei uma TV de plasma Eu sei, isso é verdade, mas você sabe que esse é o esboço As correntes que eu usava pra assombrar, hoje brilha no pescoço Vem geral, vem geral, como um ponto? Vai vira, vem geral, vem geral Agora é pra matar esse irmão E aí irmão, vai puxar o da batalha pra ver se o pessoal aprendeu? Vamos ver se o pessoal aprendeu Levanta a mão, combina Não sou senhor de engenho, mas eu brilho no engenhal Nesse desempenho, coloca corrente e fica bonitão Ainda existe escravidão Agora eu te pergunto, liberdade ou solidão? Liberdade ou solidão? Isso aí não sei não Mas não é a mesma prasta que prende os meus irmãos Eu sei que isso é foda e eu sou verdadeiro Antes de motoqueiro fantasma, hoje o fantasma de um motoqueiro Você tá ligado? Agora eu vou fazer no meu freestyle, aqui no improvisado Eu não uso corrente porque eu não sou copia corrente Não é meu brilho, eu sou só meu brilho próprio Você tem o brilho próprio, pode pá, vou te explicar O brilho das suas correntes eu carrego no olhar Porque antes mesmo deles quiserem apagar Ele vai brilhar mais do que as estrelas que tá lá Agora eu vou te falar Você já tá ligado que eu sou muito vagabundo Antigamente eu carregava o brilho no olhar Até o dia que eu conheci a maldade do mundo Isso não me impediu De continuar com os olhos brilhando E eternamente abriu Até porque você é meu aliado Não esquece que o viciado em brilho é eternamente ofuscado Rimas e três Dois, 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 dois Rimas Eu tô ligado, viciado em brilho, agora na queda Antes vício em brilho, do que vício em pedra Vício em pedra, agora na Disneylândia Rei Arthur não tira a espada da pedra na cracolante Sem maldade, isso é interessante Sem interesseiro, o vício é na pedra brilhante Você entendeu como é? Porque eu não tenho dó Brilha, brilha a estrelinha Isso é pela minha vó Vamos lá então, o VOLTE começou Foco na votação, momento importante Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das imagens do VOLTE Obrigado, a casa agradece Para o Dobre Próxima voz do Dobre Primeira vez na casa né irmão Foi a primeira vez na casa hein família Só agradece irmão Foi a primeira vez na casa mano